Estudantes, jornalistas e professores da área de comunicação estiveram presentes no último dia do primeiro seminário de televisão e rádio educativas da UESB. Na programação do dia, o destaque foi para a apresentação do professor e autor de um livro sobre jornalismo cívico. Uma oportunidade para discutir com os estudantes a função social dessa vertente do jornalismo. A gente está fazendo este evento exatamente com o objetivo de que os nossos estudantes, eles tenham a oportunidade de estar em contato com outras fontes de produção. Durante os dois dias do seminário, foram realizadas palestras, oficinas e mesas redondas. O evento foi uma realização do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, o SURTE, da Pró-Reitoria de Extensão e do Colegiado do Curso de Comunicação Social. De acordo com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, o resultado do evento é positivo, pois contou com ampla participação da comunidade acadêmica, alunos e professores na construção da pauta pública. Nós precisamos discutir a TV e a rádio e nada melhor do que a nossa comunidade interna para poder falar sobre a nossa TV na nossa universidade. Então nós precisávamos fazer esse debate, ouvir os nossos estudantes, os professores, os servidores da nossa universidade, como é que eles pensam a nossa TV e a nossa rádio. E a partir daí se desenvolver uma construção coletiva com a participação de todos. Para Vitor, estudante do primeiro semestre de comunicação social da UESB, o seminário foi uma ótima oportunidade para conhecer o trabalho na TV e rádio UESB. Nós que somos do primeiro semestre, somos ainda muito leigos. É importante porque já entramos conhecendo esse cenário, que é de suma importância para nós jornalistas, que é o rádio e TV, e saber também em torno dessas discussões que estão rolando aí e que até a princípio estávamos por fora, que é em relação ao surte. Evento proveitoso também para a Leilani. A estudante conheceu como é construído o conteúdo em veículos de cunho educativo e também pode trocar experiências com outros estudantes e profissionais da área de comunicação. Eu acho as discussões muito importantes, até porque, como eu disse, o primeiro seminário, depois de tanto tempo, finalmente está tendo algum seminário falando sobre essas atividades. Então, realmente, são temáticas importantes e a gente tem que estar indo atrás e pôr em prática.